Bom, hoje dia 1º de abril de 2011, nós estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, na considerada Cidade Alta, Cidade Alta, onde está a Catedral Metropolitana de Vitória. É isso, hoje dia 1º de abril de 2011, nós estamos aqui na chamada Cidade Alta, aqui em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, mostrando para vocês a Catedral Metropolitana. É isso, vamos chegar até a Catedral, mostrar aqui a área em frente. Ele está inclusive ali sendo restaurado, a Catedral Metropolitana, tem aqui uma placa, restauro da Catedral Metropolitana de Vitória. Nesse 1º de abril de 2011, nesse vídeo aqui por YouTube de Clério José Borchas, filmando aqui em frente à Catedral de Vitória. São 11 horas e 55 minutos, às 12 horas vai começar uma missa aqui, nós estamos filmando essa Catedral de Vitória aqui, está sendo restaurada aqui. até com a Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, aqui, olha. Tudo bem, filmando a frente da Catedral, vou mostrar aqui o Marco Zero de Vitória, o Marco Zero de Vitória. Bom, nós estamos filmando agora o Marco Zero de Vitória, que é um marco feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. E aqui é a Catedral de Vitória. Um pouquinho antes de começar a missa, fala para mim, você é o que aqui, guia turístico? Sou a monitora da Catedral. É um trabalho que é da Prefeitura, não é isso? É projeto visitar, a história abre as suas portas, não é isso? Da Prefeitura de Vitória. Instituto de Vitória, Instituto Goia. Instituto, vai. Fala. Instituto Goia. Trabalha com a Prefeitura e o Instituto Goia, que é o Instituto de Muita Hora de Hora. Ah, tá. Entendi, entendi. Instituto Goia que está com esse projeto visitar, não é isso? Isso. Ah, entendi. Me fala uma coisa, quando é que foi inaugurada a Catedral? O que você pode dizer sobre a história aqui, rapidinho, antes de começar a missa? A Catedral começou a construção em 1920, terminou no ano de 1970, mas está o ano de construção. E de 20? A 70. De 1920 a 1970 fica a construção, 50 anos, então? 50 anos de construção. Ah, tá. Mas a primeira missa que se celebrau na Catedral foi no ano de 1933. 1933, primeira missa. Primeira missa, na Catedral. Ainda em construção, mas fizeram a Catedral. É Catedral porque tem uma cátedra, não é isso? Isso, aham. A Catedra do Arce Bisco, não é isso? Isso, Arce Bisco. Você sabe dizer quais foram os Arce Bisco que passaram por aqui, ou pelo menos alguns deles? O Arce Bisco, sim, tem o atual, Dom Luiz Marcílio Vilela. Dom Luiz Marcílio Vilela. Vilela, né? Teve o Dom Silvestre. O Dom Silvestre, né? Foi o antes do... Dom João Luiz, né? Teve o Dom Luiz Escortegânia. Dom Luiz Escortegânia também. Ah, tá, pois não. Tudo certo. E o que você pode falar mais sobre essa Catedral? Parece que tem uns vitraus aí. Esses vitraus são o quê? Os vitrais foram feitos pelo assistente Alexandre Formente. Foi feito lá no Rio de Janeiro. Famílias aqui de Vitória que encomendavam ele. Então ele fazia no Rio e trazia pra cá. Então cada um dos vitrais tem o nome das famílias que doaram. E tem a imagem que as famílias escolhiam que ia ser colocadas nos vitrais também. Tá, começa o nome? Catlin. Como? Catlin. Catlin? Catlin. É um nome difícil. E Catlin de quê? Catlin Emanuela Coelho. Tá bom, Catlin. Obrigada. Obrigada a você. Depois você vê no YouTube. Tchau. Já procura lá no YouTube. Põe seu nome lá que deve aparecer. Tchau. Obrigada, hein? Obrigada. Então, aqui tem um histórico. O quê? O que é isso aqui? Aqui tem tudo. Ah, isso aqui é a estrutura, né? Da Catedral. E a planta da Catedral. A planta da Catedral, né? É o marco de tudo. Nós estamos aonde aí agora? Nós estamos aqui na entrada. É, na entrada. Parece que tinha duas portas, né? Essa porta aqui é negócio de vento. Sim, duas portas. São as portas corta-vento. É, como é que é quebra? Corta-vento. Corta-vento. Porque o vento vinha muito forte. Aí eles botaram essa porta aqui, essa segunda porta, né? Ah, daí tem a entrada aqui, né? Tá certo. Tá restaurando aqui a Catedral, né? Isso. As obras começaram quando? Tem muito tempo? Já tem um tempinho. Mas aí foi a primeira etapa, que foi onde de trás, o teto, né? E a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ah, tá. Essa imagem foi restaurada. Mas o teto ainda tem uma partezinha lá pra ser... Aqui na parte de cima, que tem um outro telhado. Ah, tá. Tem um telhado por cima desse aí, que tá aí, né? Ah, tá. Tá certo, então. Aqui foi a imagem que foi restaurada, né? Ah, tá. Tá certo, então. Porante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa Senhora do Líbano. Nossa Senhora do Líbano aqui, ó. Colônia Libanesa. Oferta da 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 Colônia Libaniana. Oferta da Colônia Libanesa. Amém. 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 Amém.